Um, dois, um, dois, três e... Coração, coração, coração O que vamos estudar é coração, coração, coração Ele tem do passo a colação Lalalalala, lalalalala, lalalalala Lalalalala, 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 lalalalala Lalalalala, 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 lalalalala Lalalalala, 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 lalalalala Lalalalala, 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 lalalalala O sangue oxigenado pelo pulmão ele deve passar E é novo, agora aí está, o CO2 precisa liberar Abre o fio de rio, os dois devem flotar Para assim o sangue combiar pela artéria pulmonar Chegando no pulmão, o óleo está à exposição No álcool é matado em confusão, trocando dados para a oxigenação Saindo do pulmão, passa pela veia, vai de contra o coração E se tudo e agora está em contração E o sangue perto da indigação, indigação, indigação Coração, coração, coração O que estamos estudando é coração, coração, coração Calma que ainda tem continuação O sangue agora temial, chegando ao processo final Dividindo ele para o corpo e para o órgão cerebral Já distribuiu o sangue e alimenta os vestígios O oxigênio sendo introduzido pelo cápula sanguíno O sangue essencial, ele carrega a substância principal O oxigênio tem função primordial, na produção da energia corporal Ele é o final, esse sistema tem missão fundamental Porque sem ele o corpo todo iria mal Cuide bem do seu sistema cardeal, cardeal, cardeal Coração, coração, coração Acabamos de estudar o coração, coração, coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Toma aí Desalga, desalga, desalga